Preste bastante atenção nessas imagens. Se você está achando que tudo isso se trata de um consultório móvel, pensou certo. Pela primeira vez na história de contagem, o serviço de atenção domiciliar conta também com o atendimento odontológico, uma verdadeira conquista para várias famílias, como é o caso dos Gomes. Seu Divino teve o primeiro AVC há cerca de sete anos atrás e desde então ficou acamado. Com tantas dificuldades que a doença trouxe, a saúde bucal naturalmente ficou em segundo plano. Mas isso não vai ser mais um problema para a família, não é mesmo, dona Alvina? Com certeza. Vem na hora certa. Já tem sete anos que ele está acamado, não fez tratamento dentário mais, e ele já estava precisando. Estava precisando há bastante tempo dela. A gente já tinha comentado no posto de saúde que ele precisava, né? Mas até então a dificuldade estava muito grande porque a gente ia levar ele para locomover. Aí a motricionista veio, né? E juntamente ela trouxe o Flávio com ela. Aí ele chegando aqui falou que ia olhar os dentinhos dele, né? A gente ficou todo feliz, né? Porque ele estava precisando, gente. O responsável por realizar os atendimentos é o cirurgião dentista Flávio Antunes. Ele explica a importância do serviço. Sim, a importância do atendimento odontológico, Ana Paula, é justamente visar a integralidade da assistência para o usuário do SUS. Para quem está assistindo em casa e está precisando, está vendo que tem alguém em casa que não consegue sair para fazer um atendimento, como que a pessoa consegue esse serviço em casa? Então, para participar do sistema de atenção domiciliar, o paciente precisa de passar pelo hospital. Esse sistema de atenção domiciliar, ele é indicado pelo médico e após o consentimento pela família, para o paciente receber os cuidados em casa. Então, primeiramente, é procurar o hospital de referência. E se o médico achar que tem a necessidade do paciente fazer parte desse sistema de atenção domiciliar, ele vai entrar no sistema e, dentro do atendimento que vai ser ofertado a ele, vai ver a demanda das outras especialidades, a fisioterapia, a fonodiologia, a fisioterapia e a odontologia também.